A característica do Jorginho é o seguinte, ele sempre, desde pequenininho, ele sempre foi liderança. Sempre, assim, aquele tanto de moleque, para jogar bola era ele que organizava, para tudo era ele que organizava. Em casa tinha muitas reuniões, né? E ele estava engatinhando no meio do pessoal. Como ele era uma criança que gostava de participar de tudo, em todos os lugares ele ia com a gente, ele gostava das reuniões, ele participava das reuniões, ele participava de distribuição de panfletos, de jornais. A gente fazia isso nas feiras, no centro da cidade e ele já participava. Ele gostava dessa atividade, dessa movimentação, até porque ele era uma criança que conversava com todo mundo e muito. Ele gostava muito de puxar papo com os adultos. O meu irmão sempre teve essa coisa de querer ajudar as pessoas, né? De ajudar as pessoas, de ser uma pessoa solidária. Isso tem relação já com os ideais que meu pai tinha lá de esquerda, né? De tal, dos oprimidos e essa coisa de solidariedade. Mas também teve a vida talvez com a convivência dele, ele conviviu bastante com o pessoal da família da minha mãe, né? Os meus avós. E ele sempre teve essa coisa de ajudar eles, eles eram pessoas mais velhas e tal, né? E, então, isso, ele tem essa característica, digamos assim, que é espontânea, né? E também, desde cedo, ele mostrou uma preocupação com o lado social. Olhar a sociedade de maneira bem politizada, né? Enxergar o todo, visualizar os problemas, as injustiças que havia na sociedade, né? Ter essa sensibilidade, né? De querer ajudar, mas ele consegue ajudar porque ele também consegue compreender, né? Por exemplo, quando ele estudava lá em Belo Horizonte, era tudo assim, ele morava com alguns amigos. Então, assim, tudo que as pessoas precisavam, ele gostava de estar ajudando. Nunca deixou, assim, ninguém, assim, que precisou de uma ajuda dele, ele sempre serviu, né? Então, assim, a personalidade dele já é uma pessoa, assim, né? Que gosta de ajudar as pessoas. Eu conheci o Jorge na militância estudantil da UFMG. Fazíamos o mesmo curso de ciências sociais, no ônibus que a gente organizou pelo DCE, né? Nós fomos, naquela época, era muito comum irmos para as manifestações com vários ônibus. Foi nessa viagem que eu conheci o Jorge, né? E logo percebemos, né? Um pouco de feeling militante que o potencial militante dele era muito grande, né? A minha relação com o meu camarada Jorge Roque é de mais de 20 anos. Acho que aqui é a cidade de Ribeirão e todos os setores progressistas, trabalhadores, juventude. Conhece um Jorge que é o Jorge advogado, trabalhista, um militante das grandes causas democráticas. Eu conheço o Jorge do enfrentamento a todas as questões que foi a década mais que perdida dos anos 90. Nós compomos uma corrente do movimento estudantil quando ele fez o curso de sociologia na UFMG. E nós fomos aqueles que, vamos dizer assim, participamos de uma luta ideológica e organizativa naquele período. Com enfrentamentos duros, inclusive. Eu conheci o Jorge na UFMG, na militância, né? Que a gente foi mais ou menos da mesma época. Eu entrei em 98, eu acho que ele é de 99. Mas a gente fez parte de um grupo ali muito coeso, um pessoal muito aguerrido e muito unido. Foi um período até muito interessante na vida. Acho que todo mundo participou na formação. Um período muito saudável, assim. E o Jorge sempre se destacou muito, né? Ele tinha uma militância, ele era muito participativo. A gente passava em sala, assim, às vezes todos os dias da semana, às vezes de manhã e à tarde, rodava em várias unidades e tal. Me impressionava que o Jorge, além de fazer tudo isso, ele conseguia fazer o curso bem, né? Os professores admiravam, a gente ouvia elogios dos professores, notas excelentes e tal. E sabia muito da teoria. Então, ele de fato conseguia conjugar essas duas coisas, né? A militância com uma parte teórica muito profunda e tal. É que ele conseguia conjugar, de uma maneira muito interessante, algo muito raro, geralmente, em militantes, né? Conjugava um potencial imenso de atuação, de articulação política, com uma disciplina de estudos que, na verdade, ajudava a construir essa base, que era o militante Jorge, né? E que muita contribuição trouxe para o debate interno que a gente tinha no movimento estudantil do FMG. Eu e alguns outros que tivemos a oportunidade de militar junto com ele, de maneira intensiva, estamos aqui dizendo, em meu nome e outros nomes também que virão se somar, essa campanha representa muito para Ribeirão Preto e região, mas muito para uma geração. Uma geração que enfrentou a era Fernando Henrique e deu combate, jamais cedeu a maré montante daquele momento. Então, eu sou um apoiador, Jorge Rocha é meu deputado federal e represento o melhor da geração que nos foi dado viver e combater. É isso. Então, eu sou um apoiador, Jorge Rocha é meu deputado federal e com você, Obrigado.